Ai, 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 sem você matar o papai Banda, queja avô e DJ Chuninho Portugal, é show! Essa mina tá me olhando, a chupita dando mole, ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo agarradinha Vem cá, que você vai gostar Ah vai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, não vai Beijar minha boca Ai, 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 ai Assim você madura Pai, ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mata o papai A noite vai ter lua cheia Verão 2018 e nós estamos aqui Na Praia das Gaivotas Aqui na frente de uma mulher de areia Não vou dizer mulheres de areia Porque é só uma mulher Mulher de areia E eu vou falar aqui com o artista Que criou essa mulher de areia Estou aqui com o... Neuto Neuto, você é de onde, Neuto? Eu sou de Conceição do Araguaia Criado aqui na cidade mesmo Olha, viu, tá vendo? E a gente não sabia desse talento Aqui em Conceição do Araguaia Neuto, pra criar essa mulher de areia Você gastou quantas horas? Eu tinha valente duas horas e meia Duas horas e meia Duas horas e meia E a gente viu uma plaquinha ali Dizendo assim Colabore com o escultor No caso, você As pessoas colaboram mesmo? Elas ajudam? A maioria colaboram No caso, não é obrigado, né? E quem quiser tirar uma foto E quiser ajudar Sim, claro que não é obrigado Mas as pessoas ajudam, né? De alguma forma Sim Então vale a pena É uma arte que vale a pena Porque as pessoas acabam ajudando E você ganha uma graninha, né? É isso aí Você é de qual bairro? Eu sou do bairro do Jardim Araguaia Olha que legal, Jardim Araguaia Adoro Um grande abraço pro Jardim Araguaia Que está nos assistindo agora Então tá, Neuto Felicidade aí Além de mulher de areia Você faz mais o que? Ou só mulher? Eu mexo com artes em pneu Eu pego um pneu Eu transformo ele Num arara Num tucano Num cisne Faço potrona Faço vasos Faço O que dá pra fazer de pneu Eu faço também Mas assim Além da escultura mulher Você faz outra escultura Que não seja uma mulher de areia? Faço animais também Animais também? É, jacaré, baleia, golfinho, dinossauro Então nós esperamos mostrar alguma escultura animal Dele aqui no domingo que vem Dá pra fazer um animal? Com certeza Faz um animal que a gente vai mostrar pra vocês aí Tá bom? Em homenagem à fauna brasileira Legal Então valeu, Neuto Obrigado Valeu, obrigado a vocês Falou Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, papai E eu só quero lembrar, que a luz da luna vem o sol Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal Verão 2018, nós estamos aqui numa área de esportes radicais Estou aqui com a... Joelma Joelma, você é de onde Joelma? Parauapebas Parauapebas? Aí eu curti o verão aqui em Conceição O verão, com a família, o esposo Porque ela não é boba e nem nada Isso, verdade Qual que é o nome desse esporte? Na realidade Ela não sabe Primeira vez, então A gente vai perguntar já já É a primeira vez que você vai nesse esporte? É a primeira vez, estou ansiosa Dá medo Muito medo De cair De cair Mas não vai não, vai dar tudo certo Ela já está aqui ansiosa, a gente vai deixar ela aí Joelma, obrigado por ter vindo para a Conceição e volto sempre Amém Valeu No verão que vem Isso, valeu Ai, 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 ai Assim você é do papai Banda Beja Blue e DJ Juninho Portugal, é show! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Havaí, e já sim, vem pra mim Que delícia Verão 2018 e nós estamos aqui Logo aqui na beira da água O pessoal tomando um banho bem gostoso A praia super movimentada Logo aqui atrás de mim a barraca dos guarda-vidas Eles que são responsáveis por fazer a segurança Aqui nas águas do Rio Araguaia E impedir o afogamento propriamente dito Já andamos colhendo aqui algumas informações Sobre os ocorridos, né, aqui nas águas do Rio Araguaia E já fomos informados do seguinte Já houveram de sexta-feira pra cá Nós estamos num domingo, numa tarde de domingo De sexta-feira pra cá já houveram algumas ocorrências Envolvendo crianças e uma senhora Princípios de afogamento Segundo eles tem um buraco, um local mais profundo Lá mais adiante e esse local Nesse local tem ocorrido alguns princípios de afogamento E fica aí o alerta pra que as pessoas fiquem mais atentas A estes locais mais profundos Também conhecidos como buracos Porque neles você pode, inclusive, perder a vida Tá? Então houve esses princípios de afogamento Mas terminou tudo bem Porque os guarda-vidas Conseguiram administrar muito bem a situação E socorrer as vítimas desses princípios de afogamento Também, segundo eles, ocorreram Aqui neste final de semana Casos de esporadas de arraia Logo ali pra cima houve alguns casos De esporadas de arraia Olha só, ficarem atentos Quanto à questão de arraias Nas águas do Rio Araguaia Porque nós estamos num rio e aqui tem arraia Então as pessoas têm que ter cuidado Principalmente nas áreas onde as pessoas consomem alimentos Do tipo uma boa farofa Arroz e tudo mais E derrama na água Principalmente pra lá onde as pessoas derramam mesmo água Alimentos na água Isso atrai as arraias E acaba ocorrendo esses casos de esporadas de arraia Então, estas são as informações do momento Segundo os nossos bombeiros Que foram destacados de redenção pra cá Eles são destacados na sexta-feira Ficam sexta, sábado e domingo hoje E amanhã eles retornam pra cidade de redenção De onde eles vieram Ok? Estas são as informações Do momento aqui dos nossos amigos bombeiros E a gente volta com qualquer outra informação A qualquer momento Daqui da Praia das Gaivotas Ou de qualquer outro local Muito obrigado Verão 2018 Tio Dojo acompanhando tudo aqui pra vocês Tô ouvindo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra aquará Minha colega quis botar a pique no cabelo dela É isso aí galera Verão 2018 Eu estou aqui na Praia das Gaivotas Como vocês sabem nós estamos numa tarde de domingo E está acontecendo Cidades Frente a Frente Hoje termina o Cidades Frente a Frente Do nosso amigo Ricardo Medeiros Está terminando hoje a festa Mas aqui na praia já está marcando presença O pessoal que veio pra essa festa Eu estou aqui com o Jefinho Pop Jefinho Pop? Jefinho Pop Você é bem pop Bem pop, muito popular E então Jefinho Vem pra cá Jefinho Não corre não? Você é dançarino? Sim De qual cidade? Nós somos da quadrilha de Ourilândia do Norte Sensação Junina A sensação junina do nosso amigo O Rosivaldo Santos Ele veio pra cá? Veio E está Nós eles já banhou já E já voltaram já pra escola Ah já voltaram pra escola Só você que ficou Eu fiquei porque eu fiquei com a companhia de Redesão aqui Ah legal Você então participa da quadrilha e do grupo todo Você participou da quadrilha onde? No modo geral Ontem nós veio como a Como o Tucumã Porque nós somos de Tucumã Nós representamos o Tucumã Mas nós veio junto com a quadrilha do Rosivaldo Sensação Junina Eu queria agradecer ele principalmente Porque ele trouxe a gente Para participar desse grande evento Agora eu vou fazer aquela pergunta clichê Aquela que não pode faltar Gostou das nossas praias? Amei, amei Quero vir aqui novamente Com certeza ano que vem nós estamos aqui ano que vem Ok Muito boa Não vai faltar porque o verão é aqui em Conceição É aqui em Conceição E eu faço já o convite já Quem não veio Venha As praias de Conceição é muito boa Valeu Jaquinho, obrigado Nada Tamo junto Valeu Nem doeu Verão 2018 Estamos aqui com mais um candidato A Cidade Frente a Frente Não, tô brincando Ele veio para o Cidade Frente a Frente Está participando Ele sempre vem Para todos os anos ele vem Eu estou aqui com o Fernando Fernando Fernando, tu é de Paudar Paudar Totalmente eu era de Paudar Já decorei Veio de Paudar Fernando, esse ano eu notei que você não dançou Não Aposentou Pendurou a chuteira Na verdade foi motivos mais fortes que não teve como eu participar Esse ano Mas ano que vem Fé em Deus Vamos estar junto lá de novo Ok Então ano que vem você está Rentes no Batentes Sempre né Não pode parar assim não Viu Aí você veio Vocês vieram em quantas pessoas Na verdade eu fui convidado para vir junto com o pessoal de Rio Maria Que eles vieram apresentar E me ofereceram uma vaga para vir só para acompanhar eles mesmo Gente mas hoje está uma bagunça A gente acabou de conversar com um que é de Que é de Participa em Orilândia Mas é de Tucumã Agora nós estamos conversando com ele que é de Paudar Mas veio com Redenção Redenção não Com Rio Maria Com Rio Maria Fez um mistão né Vocês fizeram um mistão E aí estão aqui Aproveitando a Praia de Conceição Sim sim Eu gosto daquela música que eles dançam da Gabi Amarantos Café Quatro É boa Eles dançam muito bem Então tá Hoje vai ter apresentação artística das cidades ou não? Só o julgamento final As notas O julgamento final Essa noite agora Ai meu Deus Não vai ter apresentação E eu doido para participar das apresentações Não vai ter né Não não Dessa vez não Não tem problema Então tá Leva o nosso abraço para o pessoal de Pau d'arco Pau d'arco Não pode deixar Então valeu Muito obrigado Falou É nóis Tô te sentindo muito tenso nessa entrevista Verão 2018 E nós estamos aqui num finzinho de tarde Uma tarde de domingo Mês de julho bombando Por que que a gente não vê vocês durante o dia? É porque trabalha muito escondido Escondido Ninguém tem essas pessoas bonitas no meio da rua Só vê na praia E nos eventos Nas festas né Pois é Aí você está aqui representando qual bairro Você é de qual bairro? Eu sou do São Luís 2 Um grande abraço para toda a galera do São Luís 2 Que está aí nos assistindo Olha lá e aí do bairro Mas nada de atazanar a vida da moça Deixa ela em paz Até porque ela já fica mesmo lá quietinha Ninguém vai nem achar ela Aí tu veio com amigos, família? Amigas Hoje eu vim só para minhas amigas Mais ninguém Veio e falou assim Vou lá, vou arrasar hoje né Como sempre Chegou Arrasando Se produziu Se organizou toda Não é bom? Isso Mari Eu autoestima lá em cima Comprou peixe na praia Ou trouxe aquele famoso fritão na panela Ah Compramos peixinho daqui mesmo Experimentamos o peixinho daqui Maravilhoso Delícia Viu? Muito bom Ela é uma moça chique Porque o pessoal gosta de vir para cá E trazer aquele fritão Não, mas é legal trazer o fritão É porque as vezes a gente está podendo Aí compra um peixinho Nem as vezes Hoje não tivemos que podermos Hoje tivemos que rachar Digamos assim né Literalmente né A conta A famosa vaquinha Isso A vaquinha Mas é bom Vem com os amigos Faz a vaquinha Já come um peixe Come alguma coisinha Uns petiscozinhos E aí o domingo fica o que? Maravilhoso Maravilhoso Amanhã trabalho de novo Isso E vamos curtindo o nosso domingo aí O nosso veraneio Daquele jeito não é? É daquele jeito Até dia 30 Até dia 30 Valeu Muito obrigado Beijo Tá vendo? Não vou passar o telefone dela Pra vocês Morram Tim fecha Valeu Tchau Verão Verão o que? Verão 2018 E nós estamos O que que é? Vem cá Vem aqui Você é o que? O rapaz da Canjica? Lembra não? É Sou eu mesmo E qual que é o seu nome? João Paulo Você já bebeu todas João Paulo? Eu tô bebendo ainda mais Você tá trilopo? Trilopo mesmo Meu Deus Você veio pro show ontem de Paula Fernandes? Me puxou Você gostou do show? Adorei Você é de onde? Sou de Conceição mesmo Mentira, sério? Sério mesmo Você é de qual bairro? Sou Vila Nova Ah, meu querido bairro Vila Nova Um grande abraço pra todo o pessoal do bairro Vila Nova Você veio com quem? Família Fui com minha namorada e minha amiga Isso E meu primo Curti que você não é bobo nem nada Então Mas eu te dou um recado Bebe menos Bobo? Não, menos? Porque toda vida que eu te encontro Você tá bebendo demais Uai, é a vida, né? Não, não é a vida Bebe menos Não, tem que curtir também Numa praia dessa aqui É impossível não curtir, né? Tá certo Então tá, vai lá Curte com responsabilidade Não vai morrer afogado Não vai morrer na bebida também Então os bombeiros vão me salvar Valeu, querido Um bom veraneio pra vocês Obrigado Tá bom? É isso aí De rocha Agora a gente vai mostrar a galera aqui Do cidade frente a frente De onde eles são De onde eles vêm E para onde eles vão Hoje no Globo Repórter Olá Eu estou aqui com a Samara Samara Meu câmera vai pra ali Pra ficar melhor De lá pra cá Por gentileza Eu tô aqui com a Samara De onde, Samara? De Palmas A Samara é de Palmas Eu tô aqui Vem cá Barrigudão Barrigudão aqui Você é de onde? Palmas também Palmas, galera toda Vem cá Vem aqui Ele Ele vem aqui Eu te vi ontem na quadrilha Você quem? Ramon O Ramon Só a galera boa de Palmas Você também é de Palmas Juninho é de Palmas Qual o teu nome? Juarez Juarez O fotógrafo da quadrilha Tu é de Palmas também? Qual o teu nome? Eu também Juscelia 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 Vieram curtir que você não são bobo Nem nada Não, com certeza A gente veio curtir Sim Vamos voltar aqui também Lógico Falei pra mostrar você também Você deu assim uma ditubiada Mas você não é feio Ah, não sou não Então, você ficou assim meio Deu aquele medo Ai meu Deus Você veio de Palmas Você é dançarino da quadrilha Sou Sou Dos bons também Dos bons Eu sou dos bons Todo mundo é aqui Dança bem Todo mundo é bom Isso Muito bom Já comeu aquele peixe hoje? Já Você não é bobo nem nada, né? Bora Ele aqui agora Vem cá É teu irmão Ele Somos amigos Como é que é teu nome? Jackson Esse é o Jackson Jackson, você arrasou ontem Nas quadrilhas? Com certeza Nós arrasamos O nome da quadrilha? Juninho é canto luar Canto do luar? É canto luar Canto luar Vocês apresentaram qual tema? Pra mim, se eu lembro aqui Vejo o mundo com olhar diferente Legal Não lembro muito bem desse Eu lembro mais daquele dos passarinhos lá Legal É legal Oi? Aquele foi de qual? Do tema dos passarinhos? Antes de A gente não é pra mim vocês Mas vocês não lembram de qual foi aquela quadrilha? Com a cidade Explosão Explosão de Palmas Que apresentou os passarinhos Achei o máximo aquele tema lá Pois é A galera tá toda aqui de Palmas É uma galera grande Vem cá Ó Aqui, vem cá Palmas também? Palmas Qual o teu nome? Lorena Lorena? Você veio arrasar, Lorena? Sempre Então fala assim Eu vim arrasar Eu vim arrasar Obrigado Obrigado Gente Verão 2018 É aqui nas praias de Conceição Hoje nós estamos se despedindo Dos cidades frente a frente Essa galera toda Que tá aqui visitando Conceição Araguaia Vai embora hoje ainda, não é? Vai embora hoje ainda E aí só no ano que vem Com fé em Deus Se Deus quiser Ok Verão 2018 Tio 2 na cobertura total do evento Verão 2018 Nós já estamos aqui com essa morena Mulata Globeleza Eu estou aqui com a Elisa Ferreira A Elisa Ferreira Além de ser a mulata Globeleza Não, mentira Ela não é Mas parece Ela veio de? Floresta do Araguaia Floresta do Araguaia E ela é dançarina Do grupo De quadrilha Como é o nome? Cida de dança Revelação Jovem E quadrilha Bucão Junino Isso tudo é o que ela falou Gostou das praias de Conceição? Demais Esse ano tá bem mais evoluído Gostei muito da organização Esse cabelo É teu mesmo Ou alguém te emprestou? Tético Alguém me emprestou Eu comprei ele Você colocou ele pra fazer inveja nas inimigas? Não, porque eu não vou fazer inveja Porque eu gosto de ser diferente Mas apesar que causa inveja A gente não quer causar Mas acaba causando Acaba causando Demais O pessoal olha muito? Olha, pergunta Pega Tira foto Tira foto Demais Tá bem que não é verdadeiro Senão até caia Porque pelo... Deus me livre Que tanto de inveja que tem por aí Demais Demais Então tá Você gostou da nossa praia? Sim, amei O que tá valendo? Ela vai voltar depois No ano que vem? Vou Com certeza Mas estou aqui novamente Pode até voltar esse ano ainda Porque não Né? Verdade Então vai ter tanto show ainda Demais Então tá Obrigado por essa entrevista maravilhosa Que você nos concedeu Obrigada Valeu Tchau Obrigado Tô na caçada Tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade Ai que não dá E que me dá Me beijar A sua boca Te abraçar E te pegar